A Ucrânia divulgou o vídeo de um ataque russo contra uma loja de materiais para construção que matou mais de 15 pessoas no fim de semana. Nesse flagrante, câmeras posicionadas em vários pontos da loja mostram o momento em que as explosões acontecem. Ela estava em pleno funcionamento e muitos clientes faziam compras na hora do ataque. Além dos mortos, mais de 40 pessoas ficaram feridas e essas imagens são da cidade de Kharkiv, sendo que vem sendo bombardeada há dias pelo exército russo.